Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias apresentam histórias que valem a pena conhecermos. O vídeo é uma reflexão sobre os cuidados que devemos ter com nossos templos. E a mensagem é uma proposta para uma reflexão séria de nossa parte. Olá, assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no Youtube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Vejam que notícias agradáveis e inspiradoras. Gabriela Soares viveu um pesadelo inimaginável. Seu filho Bernardo desapareceu misteriosamente aos três anos sem deixar rastros. Meses de agonia e busca incessante não trouxeram respostas e mesmo quando a esperança parecia se esvair, Gabriela nunca deixou de acreditar que seu filho estava vivo. Com o tempo, a realidade cruel se impôs. Até o marido de Gabriela, pai de Bernardo, começou a aceitar que talvez nunca encontrassem um menino. De terminar a transformar sua dor em ação, Gabriela começou a trabalhar com associações que ajudavam crianças em situação de vulnerabilidade. Em 2021, em uma dessas associações, Gabriela conheceu Tomás, um garoto de 13 anos, introspectivo e muito reservado. Sentindo uma conexão inexplicável, ela se aproximou dele e decidiu adotá-lo. O destino, porém, reservava uma surpresa. Alguns dias após acolher Tomás, Gabriela ouviu o garoto cantar uma canção de Ninar. Para sua surpresa e emoção, era a mesma canção que ela havia inventado para Bernardo. Convencida de que Tomás era, na verdade, seu filho desaparecido, Gabriela submeteu-se a um teste de DNA. Os resultados confirmaram que Tomás era Bernardo. A confirmação trouxe alívio, mas também deu início a uma investigação policial. Após interrogatórios, a polícia identificou a sequestradora de Bernardo, que o mantivera sob custódia ilegalmente por uma década. A responsável foi presa, encerrando assim um capítulo doloroso e iniciando um novo começo para Gabriela e seu filho. Foram 36 anos de uma vida plena e cheia de amor com a família adotiva. Mas Monize, de Oliveira Guimarães, sempre teve um sonho que só conseguiu realizar agora. Após muito procurar, a professora de São Lourenço, em Minas Gerais, finalmente encontra a mãe biológica em São José dos Campos, em São Paulo. Monize tinha apenas uma foto em mãos e muita determinação para encontrar a mãe biológica. E deu tudo certo. O encontro entre elas foi emocionante. Sua fala foi, abre aspas, Eu fiquei muito feliz porque ela é uma mulher batalhadora que criou os outros filhos sozinha. Vi que minha origem é de mulheres fortes. Ela é determinada e tenho isso em mim também. Fecha aspas. Monize foi entregue para adoção pela mãe biológica logo após o nascimento, em agosto de 1987. Na época, a mãe enfrentava um relacionamento complicado com um usuário de drogas e não tinha condições financeiras para cuidar da recém-nascida. Temendo pela segurança e o futuro da filha, a mãe biológica optou por entregá-la a uma família que daria a Monize uma chance maior de ter uma vida confortável, segura e feliz. E Monize ainda contou, abre aspas, Para mim, ela era um livro sem introdução, sem prefácio, porque eu não a conhecia. Eu só queria agradecer pela coragem que ela teve de me entregar. Fecha aspas. Monize foi adotada pelo casal Reinaldo César Junqueiro Guimarães e Maria Tereza de Oliveira Guimarães. A professora contou que os pais sempre deram para ela uma vida cheia de amor e oportunidades. A gratidão e o amor pelos pais adotivos são evidentes. E Monize destaca a importância da adoção na formação de famílias amorosas. E completou, abre aspas, Preciso compartilhar a minha história para que outros casais possam ser encorajados a entrarem nas filas de adoção. Há inúmeras crianças que aguardam para também serem geradas no coração de uma família. Eu tinha interesse de encontrar minha mãe, porque depois que me tornei mãe, imaginei o sofrimento dela ao ter que abrir mão de um filho para salvar sua vida. Fecha aspas. A busca de Monize começou pelas redes sociais, mas não teve sucesso. Foi quando ela decidiu mudar de rumo. Arrumou as maras e partiu com os pais adotivos para a cidade onde nasceu, levando apenas uma foto antiga da mãe biológica. Durante quatro horas sob chuva, a família percorreu a zona norte da cidade, batendo de porta em porta até que eles encontram uma amiga antiga da mãe biológica e que passou o endereço da mulher. O encontro foi marcado por muita emoção e desejo de recuperar o tempo perdido entre mãe e filha. Monize disse, abre aspas, Ela não me reconheceu de imediato, mas o encontro foi emocionante. Ela contou que agora está mais tranquila e quer se aproximar a cada dia a mais da mãe biológica e explicou o porquê. Abre aspas. Me sinto aliviada, eu carregava um peso. Queria mostrar que sou grata a ela. Depois que me tornei mãe, vi que temos dificuldade de nos libertar de coisas materiais e imaginei que não foi fácil o que ela passou. E também desejava libertá-la de qualquer culpa. Fecha aspas. E você conseguiu. Monize. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade. Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Questão número 262A de O Livro dos Espíritos. Ao vivo, dia 17 de junho, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Olha que virada. Uma advogada vence a depressão após mudar de profissão e ganha o primeiro lugar em prêmio internacional em Estoril, em Portugal. A mudança na vida de Andréia Couto, de 53 anos, começou quando ela se descobriu como promotora de eventos e decoradora. Foi o trampolim para a brasileira reconquistar o prazer e a alegria de viver. Pouco tempo depois, Andréia venceu na categoria Festas e Eventos, do evento Top of Mining Internacional, uma das principais premiações do tipo da Europa. Ela publicou nas redes sociais, abre aspas, Em 2005, ela perdeu o caçulinha de dois anos, que caiu na piscina e morreu afogado. A dor da perda do filho levou Andréia a um luto profundo e a depressão. Moradora de Guarujá, no litoral de São Paulo, a advogada deu um tempo e transformou um hobby antigo em profissão, decorar e produzir festas. E disse, abre aspas, Eu amo o direito, mas é uma profissão muito solitária e eu sou muito ativa, gosto de movimentos e pessoas, fecha aspas. Depois que organizou os casamentos dos dois filhos, de aniversários e eventos para amigos e parentes, ela percebeu ter talento e resolveu se aperfeiçoar. Há cinco anos, a advogada montou a empresa a festenejar eventos. E a virada da vida dela foi chegando aos poucos. E deu certo. Hoje, a alegria fica estampada no rosto dela novamente. O Top of Mind Internacional é uma premiação voltada para a área de eventos. O ator brasileiro Marcelo Antoni foi um dos apresentadores. O resultado foi anunciado na semana passada. A classificação para a final do prêmio em Portugal contou com votação popular aberta há um mês. Um conjunto de trabalhos foi considerado para a eliminatória. Andréia já participou de vários eventos e feiras, além da organização de festas no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas na Europa foi a primeira vez. E ela concluiu, abre aspas, Quando vamos para outros lugares, além de sermos reconhecidos, fazemos novas conexões. E isso tem a capacidade de ampliar os nossos horizontes e nos levar cada vez mais longe. Fecha aspas. Que belo exemplo de superação, Andréia. O vídeo é um ensinamento importante que pede para cuidarmos de nossos vários templos. Você tem cuidado dos seus templos? Você sabia que nós temos três templos? Eu vou te dar dicas de como cuidar de cada um deles. Ao entrar em qualquer templo, tomamos o cuidado de seguir certas regras para respeitar a cultura do lugar que estamos. Não é mesmo? Os bons costumes diferem de lugar para lugar, mas alguns templos que já visitamos incluía, por exemplo, tirar os sapatos, usar roupas apropriadas, falar baixo, não apontar o dedo. Resumindo, demonstrar respeito e manter o bem-estar no local. E assim como nós respeitamos o templo dos outros, por que muitas vezes não temos o mesmo respeito e o mesmo cuidado com os nossos? O nosso primeiro templo é o nosso corpo. E como cuidar dele? Cuidando do que comemos, fazendo exercícios físicos para manter o nosso templo funcionando. Conhecer e respeitar os limites do nosso corpo para não levá-lo à exaustão. Saber quando descansar e se perguntar Que tipos de toxinas eu estou trazendo para dentro do meu corpo através do que eu como, do que eu bebo e através do estresse que intoxica o meu corpo? O segundo templo é a sua mente. Onde é imprescindível termos o cuidado de prestarmos atenção em como estamos alimentando a nossa mente. Com quem eu ando conversando? Sobre o que eu ando conversando? O que eu ando assistindo na TV, nas redes sociais? Que tipo de música eu ando ouvindo? Cultivo mais pensamentos positivos ou negativos? Eu reclamo mais ou eu agradeço mais? O quão grande é o meu ego que me faz sofrer e gastar energia com discursos querendo estar sempre certo? E muitas vezes até afastando pessoas que a gente gosta. Procure deixar sua mente descansar dos pensamentos incessantes. Dê um tempo a ela. Meditar é uma boa maneira de fazer isso. Com 5 ou 10 minutinhos por dia já faz uma grande diferença. E aprenda a apreciar o silêncio. O silêncio não é ruim, ele é bom. É no silêncio que encontramos muitas respostas. É no silêncio que aprendemos a estar totalmente presentes. É no silêncio que aprendemos a observar tudo e a todos. Principalmente a nós mesmos. E falta o seu terceiro tempo. A sua casa é o seu tempo. Manter a casa limpa e organizada dentro do possível. Se livrar do que você não precisa realmente. Afinal de contas a gente começa a praticar o desapego pelas coisas materiais. Se é difícil desapegar de um objeto físico. Imagina de um pensamento, um sentimento ou uma crença. Se você quiser organizar a sua vida. Comece organizando as gavetas. Ah, e no final do dia. Lembre de deixar os problemas do trabalho do lado de fora. Ou se você trabalha em casa como eu. Tente criar uma rotina. E separar bem o seu momento trabalho do seu lar. Porque é no seu lar que você recarrega as suas forças. E procure convidar a entrar no seu tempo apenas pessoas do bem. Que te fazem bem. E querem o seu bem. Pessoas que troquem uma energia bonita e boa com você. Não que te suguem suas energias. Cuide do seu tempo. Cuide dos seus tempos. Ame-os e respeite-os. E aí, você tem cuidado dos seus tempos? Qual você anda precisando melhorar nos cuidados? Amor e luz. Namastê. A mensagem retrata uma situação muito comum em nossa vida. E pede que pensemos sobre isso. Uma tirinha desenhada em papel mostra um menininho acompanhado de sua amiguinha borboleta. Ele percebe que ela está diferente e pergunta. Você está chateada? Sim, respondeu ela, cabisbaixa. Porque eu gritei com você? Pergunta ele em seguida. Não, diz ela. Por que então? Porque eu gritei de volta. Termina por responder a amiguinha envergonhada. Que singela ilustração para demonstrar que o mal que mais nos atinge não é aquele que fazem contra nós, mas aquele que provém de nós mesmos. Quando devolvemos o mal que recebemos, estamos no mesmo nível daquele mal. E não falamos em descer ao nível do ofensor. Afinal, quem somos nós para dizer em que nível cada pessoa se encontra? Quem somos nós para fazermos essa afirmação e outras semelhantes como se tivéssemos o conhecimento pleno do caráter do outro? O mais correto é nos darmos conta de que se aceitamos o mal que nos é oferecido, significa que sintonizamos com ele e então estamos no mesmo nível daquele sentimento. Perguntemos-nos, se alguém nos oferta um presente e não aceitamos, de quem é o presente? De quem ofereceu. Assim, o simbólico gritar de volta significa que fomos capturados pelo mal naquele instante. Em algumas situações, isso pode ser resolvido rapidamente quando ambos os lados reconhecem que se equivocaram e se mostram dispostos a agir de maneira diversa, mais polida, educada e racional. De outras vezes, torna-se o estopim de problemas graves em que o vai e volta do gritar não para nunca, ganha volume e complexidade. Lembremos de quantas dificuldades de relacionamento se iniciam com palavras mal colocadas ditas em momento de exasperação, de descontrole. E em seguida, vem o contra-ataque e em escala maior, mais agressiva. Recordemos o que pode causar um gritar de volta num simples desentendimento no trânsito ou numa via pública. Sabemos de pessoas que acabaram com as vidas umas das outras pelo simples fato de não saberem se controlar, indo do verbo exasperado às ofensas até à agressão física. Será então que o caminho é não gritar de volta? Será que nos compete guardar a raiva, manter escondido o sentimento ruim que nasce em nós? Com certeza, isso nos fará mal, porque estamos guardando no cofre da alma tudo aquilo que nos feriu e continuará ali, ferindo. A grande questão é, antes de tudo, não permitir que o mal que venha de fora se torne um mal dentro de nós. Se o desequilíbrio é do outro, se o ódio é do outro, por que o absorvemos? Ele só será nosso se encontrar eco em nossa alma, sintonia em nossos sentimentos. Talvez tenha sido por isso que a borboleta tenha ficado chateada num primeiro momento por ter percebido que ainda havia ressonância daquilo dentro dela, o que não precisa ser motivo de vergonha ou culpa. Se constatarmos isso, eis a chance de saber o que precisa ser tratado em nós, o que precisa de remédio. Da próxima vez que nos desequilibrarmos, lembremos dessa passagem leve, singela e nos perguntemos por que gritamos de volta? Será que não há outro caminho? Será que o bem não é capaz de encontrar outras vias? Chegamos a concluir que o mal que realmente nos faz mal, não é o mal que nos fazem, é o mal que fazemos aos outros, pois nos torna maus. Pensemos nisso. O que finaliza este programa é de Vitor Hugo e diz As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores, que também são apoiadores da TVI, a TV de nossa cidade e de nossa gente. E lembre-se, vale muito pensar sempre no bem, falar sempre do bem e especialmente viver sempre o bem. Experimente. E até o nosso próximo programa. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.